E aí fião, curtindo aqui um som rap, rap estradeiro Então vamos abrir agora hoje, a partir de hoje Vamos fazer uma pasta no nosso canal Que vai dar muito o que falar Pelo menos pra meia dúzia que assisto E o nome são Reflexões Políticas Porque é sexagenário como sou já, né velhão? Terceira idade, muitos governos Nós vamos fazer reflexões racionais Sem nenhum trocadilho com grupo de rap Como já falei pra vocês em alguns lugares aí Olha o Mano Natal aí, só nas paradas aí Como eu já falei pra vocês Política não é futebol Você tem que discutir de forma racional E muito me entristece Nesses últimos quatro anos, seis anos, oito anos Não sei E ainda continua Que grupos de ex-alunos Alunos, pais, amigos De ambos os lados Utilizando de uma linguagem Pra se referir a políticos, etc Tanto de direita quanto de esquerda Uma linguagem Muito passional Vocês estão vendo que eu estou menindo as palavras Pra não jutar o pau na barraca Alguns vão ver nesses vídeos aí Mais ou menos eu como Maquiavel Chutando a nobreza Chutando o povo Chutando a burguesia Mas como eu estou quase aposentado E o estatuto do idoso Acaba me dando algumas vantagens Vamos conversando Nós vamos conversando daqui a pouco Sobre algumas situações E o primeiro vídeo Depois desse que eu vou fazer É justamente um vídeo Sobre Lula e Bolsonaro Que são os políticos Amados e odiados hoje Mas fica aí Espera um pouquinho aí Vai curtir no rap aí Vamos ver o que a gente faz com isso aí Ninguém vai mesmo Nosso canal é quase cancelado Agora como eu sempre falo Você entrou aqui, mano Educação Eu não entro na sua casa Com falta de educação E você não é obrigado a escutar também Tá ligado? Tamo junto, fio É nóis que heróis Já é Elvis